Eu recebi a notícia, eu fiquei muito feliz, porque a Rose pra mim, ela é uma lenda e meu pai falou pra mim uma vez que se eu quero ser uma lenda, tem que ganhar de uma lenda e agora é meu momento. Foi o que me motivou mais ainda no camp. O meu camp foi feito todo lá em Varginha, lá na minha academia e foi um camp bem duro, nossa, muito duro. Além das meninas da casa da atleta que treinam comigo, também veio um pessoal de fora da Argentina também pra ajudar, pra agregar mais ainda no camp e eu tô totalmente preparada. Eu vejo a Rose como ela é muito rápida, ela tem uma potência muito grande, né? Então eu vou conseguir manter o meu tempo de jogo, meu tempo de luta, pra não deixar ela ficar confortável na luta. Eu gosto de lutar nas duas categorias porque eu sempre tô treinando. E quando você tem a opção de lutar só em uma, é um pouco mais complicado de conseguir mais lutas no ano, né? Então pra mim, desse jeito tá funcionando, que sou número 7 no peso palha e número 8 no peso mosca e eu fico feliz hora de falar isso. O ano passado eu consegui fazer 3 lutas no ano e eu achei que foi bem produtivo. Esse ano eu espero conseguir fazer isso também. Penso que talvez com uma top 5, dependendo de como for o resultado dessa luta. E se eu conseguir atingir essa meta de fazer mais lutas esse ano, vai ser muito bom pra mim. Fala galera do Brasil, Amanda Rivas aqui. Esse final de semana eu vou estar fazendo minha primeira vez no Menevente. Tô muito feliz e espero que vocês fiquem aí assistindo que vai ser uma guerra. Tchau. 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 Tchau.